Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, vamos lá então. Hoje eu quero mostrar pra você aí, como todos os anos, eu faço um videozinho mostrando as 10 redes sociais mais acessadas do ano, no ano que estamos no caso. Nesse ano aqui, então, 2024, vamos mostrar pra você aqui quais são, neste momento, hoje, dia 15 de julho de 2024, metade do ano aí, mostrar pra você quais são as 10 redes sociais que mais são acessadas, que tem mais volume de acesso, engajamento e tudo mais, tá? Ou no Brasil, tá? Lembrando que essa é a pesquisa, é feita no Brasil, então, e você vai ver muitas coisas bem interessantes aqui, coisas que vão ter que surpreender sobre essas redes sociais que são as mais acessadas, tá? Então, após a vinheta aqui, a gente já vai direto ali na tela, quero mostrar o passo a passo de cada uma delas, falar talvez um pouquinho só sobre, mas o vídeo é bem curto, bem direto ao assunto, não te preocupa, tá? Só quero fazer o convite, claro, pra você que tá agora aqui no vídeo, acessando, já clica aí, se inscrever, se você gosta de redes sociais, marketing digital, renda extra, então, automações também, tem muitos vídeos aqui, tá? Então, assim, estamos entrando muito forte também com o marketing digital, em breve já tá saindo o nosso curso aqui, nosso método subindo vendas, então já clica ali embaixo no grupo, tem um grupo aí que você pode estar participando, aqui na descrição do vídeo, pra você acompanhar aí o lançamento do método subindo vendas, tá? Então, vamos lá pra tela, mostrar pra você, então, qual que é, quais são as redes sociais, as 10 melhores, as 10 mais acessadas 2024, vamos lá. Muito bem, muito bem, pessoal, olha só, abri aqui já no Word, porque eu salvei tudo aqui no Word pra mostrar pra vocês. E como vocês já viram, então, em primeiro lugar, eu acho que já há uns vários anos que eu faço esse vídeo aqui, eu volto a dizer o WhatsApp em primeiro lugar, até porque o WhatsApp tá sempre na mão de todo mundo, né? Primeiro lugar, segundo o levantamento digital 2024, o WhatsApp é algo mais usado, né? Olha aqui, 93,4% da população brasileira tá usando o WhatsApp, então, cara, é muita gente que usa o WhatsApp, então, por isso que a gente, aqui, temos até ferramentas, muitas ferramentas sobre o WhatsApp, porque é a ferramenta que é mais usada, é o que o mais o pessoal tem na mão, o que o mais o pessoal tá sempre, toda hora, visualizando, né? Não seria, se encaixa como, não seria uma rede social, praticamente, né? Mas, é uma ferramenta, no caso de trabalho, mas se encaixa aqui entre as redes sociais, até porque faz parte aí da família da meta. Então, o WhatsApp, em primeiro lugar, como o mais acessado aí, 2024, vamos ver aqui, então, já, pessoal, aqui, o segundo aqui, ó, deixa eu liberar ele aqui, segundo lugar, então, pessoal, olha aqui, o Instagram, né? Instagram, claro, muito acessado aqui, apesar de ser uma das mais usadas, data de portal, mostra que o Instagram é considerado a rede social preferida e tal, 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 né? Então, aqui já tem os argumentos aqui, né? Mas, o que importa pra esse vídeo aqui, nós falarmos sobre o que é mais acessado. Então, segundo lugar, temos aqui o Instagram, tá? E a gente vai, vai ter algumas coisas que vai, que surpreendem, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos descobrir aqui o terceiro, então. Então, terceiro lugar, Facebook, toda a família do meta aqui, ela tá aqui em primeiro lugar, então, nas redes sociais já, né? É, Facebook, então, terceiro lugar, o Facebook, tá aqui, né? Até vou pedir pra você, coloca na descrição do vídeo, se você concorda com essas, essas posições dessas redes sociais, e se você conhece também alguma outra rede social que você acredita que esteja muito melhor posicionada do que estas, tá? Comenta aí na descrição do vídeo e, principalmente, se você concorda com estas colocações aqui. Então, terceiro, o Facebook, tá? Vamos lá, então, aqui para o próximo aqui, ó. Que é o... TikTok. Então, tem quarto lugar aqui, né, pessoal? TikTok aqui, ó. Opa, não, não, não liberou aqui, mas, enfim, é o TikTok aqui, tá em quarto lugar aqui, tá? Quarto lugar, TikTok. Vamos ver os demais aqui, pessoal, já vamos ver aqui, vamos ver. Quinto lugar. Aqui é só a sequência. Então, do quarto lugar aqui, TikTok. Quinto lugar, Messenger, tá? Facebook Messenger. Esse eu acho bem... É, esse aqui é meio contraditório, eu não sei, porque o Messenger, por exemplo, aí eu sou uma pessoa que dificilmente usa Messenger. Messenger, na verdade, Facebook mesmo, já não estou mais nem usando muito. E imagina o Facebook Messenger, então, né? Então, mas está aqui em quinto lugar no Brasil ainda, na melhor colocação, uma das melhores colocações aqui, tá? Como vocês podem ver, então, logo abaixo, aqui em sexto lugar, já vem aqui o LinkedIn, tá? O LinkedIn em sexto lugar, tá? Sexto lugar, o LinkedIn, então, como eu falei, sétimo lugar, Pinterest, tá? Coloca na descrição do vídeo aí, comenta aí se você concorda com essas colocações aqui, se para você faz sentido o estudo. LinkedIn em sexto lugar, sétimo lugar, o Pinterest. Oitavo lugar, o Twitter, né? Que agora é o X, né? X, o ex-Twitter. E em nono lugar, Snapchat. Esse Snapchat, meu amigo, nono lugar, está aparecendo aí. Como eu falo, é uma pesquisa feita no Brasil, então, não acredito, não sei se realmente essas posições aqui são realmente isso, tá? Em nono lugar, o Snapchat aparece aí, tá? E olha só, vamos já desvendar tudo aqui, vamos liberar tudo aqui de uma vez, né? Porque já está até aparecendo. Então, vamos lá. Em décimo lugar, então, o Kwai. O Kwai, hoje em dia, eu, no meu modo de ver, ele cresceu muito, muito, muito no Brasil. Acredito eu que estaria até na frente do Snapchat. Até na frente, talvez, até de Twitter, mas... Mas, está aí. É a minha opinião, por isso que eu peço, coloque na descrição do vídeo o que você acha, qual que seria a sua colocação aí, tá? Décimo, o Kwai, e em décimo primeiro, pessoal, seria só dez, mas a gente colocou o décimo primeiro, tá? O YouTube. Mas, antes que você pergunte, nossa, o YouTube é muito acessado, o YouTube teria que estar uma colocação muito melhor. Aqui já diz, pessoal, em 2024, o YouTube não entrou nas opções de resposta do Data Report, que é um órgão que faz pesquisas no Brasil. Por isso, não consta na lista das redes sociais mais acessadas. Então, na verdade, ele nem está participando dessa lista, mas a gente colocou ele aqui. Mas ele, com certeza, estaria em uma das posições muito mais acima, tá? Então, olha aqui, até porque, ó, não consta na lista das redes sociais mais acessadas, porém, vale ter em mente a força da plataforma de vídeo. São mais de 144 milhões de pessoas que vêm a postar vídeos mensalmente no Brasil. Então, para ter anúncios no YouTube, alcanço 76,6% do usuário. Ou seja, o YouTube é muito forte. O YouTube é muito forte. Então, é só porque realmente não participou dessa pesquisa do Data Report, mas senão estaria em uma posição muito melhor. Eu acredito até que entre os primeiros lá, tá? Estaria entre os primeiros. Mas, acabaram colocando ele aqui devido ele não ter participado somente disso. Mas, para todos que estão acompanhando o vídeo, sabem, com certeza, e acreditam que o YouTube é um dos que está lá na frente, lá em primeiro lugar, bem na frente de todos esses aqui. Coloca aí na descrição do vídeo, então, qual seria a sua playlist, qual seria a sua colocação, quais são as suas redes sociais preferidas. Muito bem, muito bem. Coloca aí na descrição, então, quais são as suas redes sociais preferidas. Faça aí o seu ranking. Eu quero saber quais são as colocações que você acredita que seria realmente a realidade no Brasil. Porque cada um tem um pensamento. Pode ver que eu coloquei ali que, para mim, o Quais estaria na frente do Twitter, até de frente de Messenger, na frente de vários. Mas, essa é a pesquisa que foi feita e essa é a colocação que eles aparecem. Mas, você deve estar fazendo aí a sua, colocando aí, compartilhe aí, para todos nós conversarmos, compartilharmos essas ideias. Cada um tem o seu pensamento e a sua ideia, e também a sua preferência pela sua rede social preferida. Tá ok? Fico por aqui, então, até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho